Sembrote é notório que vai sentir a vontade que está por vir Maquinando a fábrica dentro do que é ruim A placa de aviso devia estar ali Cuidado tem golpe de sentimento em um toque de corpo Palavras de onde não é pra sair Não devia ouvir se afastando da lei Batendo com frases no tempo que não devia ler Passando de mão em mão o que não é para ver Nada construtivo para tirar de lá Jamais pegar emprestado Contribuindo no modo de pensar conturbado Só estou rimando para ter cuidado Adquiri o conhecimento certo e bani o errado Pagando caro pelo confortável Horas ouvindo você chama de aceitável Cara de barba com te falando tem que ser recusado Você percebeu nem tudo que ele ou ela fala é transitável Que não é caminhada provável Aproximando demais com a intenção que não satisfaz E não agrada jamais Imoralidade momentânea Ferrugem por dentro quebrando procurando como se desfaz Cuidado para não mostrar roupa que suja O caráter seu interior fica triste demais Não aceite tudo por dinheiro Pensa alto é pensar no que é bom Aceitar o que te deixa sorrindo o tempo inteiro Impureza ardente dos corações Trazendo desonra suas casas Participando de enganações Pensa maior Transcrição e Legendas Pedro Negri